Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus! E a você que está chegando, que seja bem-vinda! Pessoal, vamos fazer um tapete bem fácil, aproveitando aqueles retalhos que a gente tem? Porque ultimamente vocês falam assim, você está só aproveitando retalhos, é verdade gente, esses dias só estou aproveitando retalhos E hoje a gente vai aproveitar uns retalhos pequenos para fazer um quadro em crazy primeiro, vai ser a primeira etapa Aí depois a gente vai para a outra, então vamos lá! Pessoal, aqui eu tenho um quadrado aqui, isso aqui é um TNT, ele está marcado 26 por 26 Mas se vocês quiserem fazer menor um pouquinho, maior, mas isso aqui está um tamanho ideal, viu gente? Para a gente fazer um quadrado, porque agora a gente vai preencher isso daqui com retalhos pequenos Aqui, vamos ligar aqui a máquina e já vou até ligar a máquina Isso aqui vai ser nosso primeiro passo, vamos pegar um retalhinho aqui, eu tenho muitos retalhos aqui Vou pegar esse verde aqui mesmo, e a gente vai pôr aqui no centro Porque qualquer tecido que vocês começarem, pode ser menorzinho, pode ser maiorzinho, tudo dá certo Aqui, agora vamos pegar um outro aqui, um outro pedacinho Aqui, pode ser esse aqui mesmo, ó, vamos pôr aqui, ó Aqui qualquer lado também começa a dar certo Só vou dar um pouquinho, tem que dar um retrocesso aqui, ó Aqui, agora vira aqui, ó Aí, agora vamos pôr aqui, ó Esse pedacinho aqui não dá, não, mas eu queria pôr ele, né? Vou pegar uns menorzinho aqui Aqui, ó 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 Pessoal, prontinho Olha aqui como ficou Agora a gente vai acertar isso daqui Levar no ferro, passar Eu vou passar, acertar E já pra pôr na base já Que nós já vai dar início ao próximo passo Pessoal, agora já passei Olha aqui, tá bonitinho, acertei E agora que eu tenho a minha base Minha base tá com 83 por 45 Mas vocês podem fazer a base do tamanho que vocês quiserem Aqui não importa É que eu já pego base que tá cortada, né? Então eu ponho o tamanho que dá certo Olha aqui Agora nós vamos centralizar isso aqui, ó Vamos pôr aqui uns alpinetes Vai ter que ficar certinho nos marcos Se quiser também alfinetar e passar uma costura Eu não vou passar, não Eu vou pregar direto Aí, ó Tá vendo como ficou? Ficou certinho aqui Agora eu vou usar pra fazer o contorno Uma faixinha preta Tudo reaproveitado, gente Hoje eu vou só reaproveitar Eu achei essa faixinha ali Ela deve tá Deve tá com 3 aí Com 3 centímetros Pra fazer um contorno Aí eu vou usar essas faixinhas pretas E depois nós vamos fazer as faixas com esse aqui Olha aqui, ó Vocês pegam retalhinho pra emendar Olha aqui E faz uma faixa Aí vocês fazem a faixa, enrola Isso aqui vocês podem ir fazendo Deixa pronto Aí vai fazer o tapete Olha aqui, tá prontinho, ó A minha aqui eu peguei faixinhas Emendei as faixinhas E depois cortei Mas vocês podem emendar pedacinho também Aqui tem de 5, tem de 6 Agora então vamos pôr essa faixinha aqui primeiro, ó Eu já troquei minha linha de baixo Porque a base é escura Tem que pôr uma linha escura Agora a costura aqui, gente Não pode ser uma costura Na beirada Tem que ser uma costura mais funda E procurar não deixar passar também Porque sobras aqui no começo E faz entortar o tapete Essa faixinha aqui, gente Também é opcional Mas aí você fala Ah, não quero passar faixinha não Vou fazer sem E também pode intercalar também Vocês põem uma faixa lisa E uma daquela lá Estampadinha lá Que eu fiz quadriculado Emendando os retalhinhos Intercala uma lisa no meio Também fica bonito Eu vou usar só retalho Eu vou usar só retalho Aqui, ó Aqui, ó Para não ter perigo de cair E vamos intercalar Vamos pôr aqui agora Aqui, ó Aqui, se quiser abrir a costura Quando você for passar Eu não abri, não Vou deixar a cintura deitada Aqui que eu disse, viu, gente? Ó Agora, se você quiser Depois vir com uma lisa Aqui em cima Intercalando Eu não vou pôr lisa, não Eu vou pôr só essas aqui Espero que as minhas faixas dê, né? Me as minhas faixas dê! Eu não vou pôr mais Eu vou pôr mais Eu vou pôr aqui E eu vou pôr mais Eu vou pôr mais Então, eu vou pôr mais Amém. 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 Pessoal, prontinho, olha aqui, acabei de pôr todas as faixas, olha como ficou, viu gente, bem colorido, é um reaproveitamento mesmo, como eu disse pra vocês, é um reaproveitamento, pra quem tem retalhos pequenos aí, ó, é uma bela opção. Então agora o que que eu vou fazer? Agora acerta todas essas sobras aqui, ó, todas essas sobras e já vou fazer o acabamento, o acabamento eu vou fazer no vinho, nesse vinho aqui, ó, vou fazer nesse aqui, não vou fazer no preto, porque o preto já ficou muito carregado de preto, então vou pôr o vinho, o vinho com o preto fica bonito. Então vou lá acertar e já vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tá até de finalizar, olha só gente, olha como ficou bonito, tá vendo? É um reaproveitamento de retalho, gente, se você quiser pôr esse quadro centro aqui diferente, fazer um outro desenho, menos colorido, pode pôr um catavento, você pode pôr só um quadro liso, ou um quadro flor estampado assim, que tem uma flor, também fica bonito, mas eu hoje eu queria só reaproveitar a retalho, porque eu tenho uma caixa cheia de pedaços pequenos, então tô querendo reaproveitar um pouco, olha aqui, ó, como ficou bonito. E um tapete desse aqui dá pra vender por 40 real e a gente não gasta quase nada, tá vendo? Mas fica bonito, olha aqui. Olha o avesso, fica assim, o avesso, ó. Fica lindo, gente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou aí pode deixar um joinha pra mim, viu? Será muito bem-vindo. E eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês, que nosso senhor Jová que abençoe a todos. Até o próximo vídeo.